Olá, galerinha boa, tudo? Estamos na fase onde vamos conseguir a super esmeralda. Pessoal, eu preciso confessar uma coisa para vocês. Espero que não fiquem bravos, mas se eu ficar não me sigam nos comentários, por favor. Eu estou vendo códigos secretos do centro, que nem no GTA. E eu só vou conseguir a esmeralda mais rápido. Por isso que eu preciso estou. Olha lá. Vamos aqui, meu irmão. Tchau. Viu, mano? Esses coisas são muito boas, velho. Muito boas. Ajuda bastante. Eu fiz outro vídeo que eu só faço, mas não deu para enviar. Então, eu estou fazendo de novo. Eu estou começando tudo de novo. Só para alegrar a alegria, para alegrar a alegria de vocês. Vamos fechar. O que eu estou usando é o superfície. Eu vou mostrar para vocês agora o código. Tá, mas deixa eu ficar lá aqui. Eu vou mostrar o código. 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 Eu vou aproximar a câmera para vocês verem. Ó, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Viu? Eu estou usando o código. Eu estou usando o código simplesmente para virar mais rápido. para que eu consiga terminar essa fase mais rápido, porque o código vai bloquear, porque o vídeo é muito grande. Ai, que droga. Eu vou deixar esse bichinho em cima da mão. Vou acabar com tudo. Eu vou conseguir a super liberal da de agora. Aonde eu vou liberar o hipersônico da outra vez. Esse superfície aqui. É extremamente perigoso você usar em fases de abismo, por isso que quando eu chegar na próxima fase, eu vou ter que tirar esse pulo, porque se não for bater aéreo, Jonas, infelizmente. Outra vantagem desse pulo é que eu não preciso usar os peios para ir voando, até o lugar onde eu faço isso. Tipo, eu posso usar o lugar onde eu não consigo ver com os peios e o químacos. O químacos eu pus nele e dá para fazer o químacos planar, dá para conseguir jogar. Esse jogo aqui tem a esmeralda, liberar todo o poder dela. Mas aí eu não preciso de pular. Nunca vou usar eles, porque esses aqui estão socializando. É preciso de passar as fases e depois de desmontar o egg. Pô, caramba! Outras coisas e vantagens também é que quando você pulo, você não quero que faça uma esmeralda. Olha lá! Olha que massa mesmo! As mudanças estão todas escondidas. Mas o jeito que diz que é uma natureza que eu vou acabei de fazer. Se ficar procurando, não vai dar para o lugar. Perda! Cala a boca! Cala a boca! Toda a mão da fechaleia! Desfio! Ai! Que rumo! Ai, ele morreu! Enfimando! Chega a mente! Filma a generosa lá em cima, o painelドronero que tem aqui. Está ficando a visitor com a boca! Todo mundo vai dar que interesse. Associa de volta! Resарiu! Mal a volta! Siga-nos! Bisp impacto! Quanto isso deve ter feito a casa de outra44 a casa! É mais de oito mil. É muito da hora. Olha que grande. Sete. Que grande. Bem pessoal, é basicamente isso. Repetindo, já é grato. Bicho. Morre, morre, morre. Olha como é mais fácil. Olha como é mais fácil. Viu? Pronto. O que é isso, velho? O que é isso é muito da hora, velho. E já... Olha, o quino é pesado. Sim. Mas faça isso aqui, Ana. Pelo amor de Deus. Ó, vou mostrar um segredinho. Quem não conhece, agora vai conhecer. Aqui atrás tem uma estrela. Fica feliz, Ana. Eu gostaria de pedir para vocês, pessoal, que não xingassem os comentários. se vocês querem reclamar. Se vocês querem reclamar, reclamam com... reclamam com respeito. Fala assim, não tá bom isso, já tá bom aquilo. Se você poderia mudar de tudo. Se você poderia mudar de tudo. Tudo bem, eu não aceito. Mas falar assim, Ah, que coisa horrível. 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 Ah, mano. Eu não aceito isso não, velho. Eu não aceito isso não, velho. Eu não vou responder como devia. Mas, para a alegria de que eu falo isso, o seu comentário não vai ser detectável no meu canal. Eu excluo o seu comentário. Não adianta... Eu peço, por gentileza, que reclamem com pessoas vetantes, não com animais. Porque se for para reclamar como animais, resulta que, infelizmente, tirar vocês do meu comentário. Mais um tempo. Então, o seu pai já faz aquela coisa do cogumelo, que está me fazendo com ele. Bem da união aérea, né? Apesar da vez da hora. Praticamente... 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 Uma das meus favoritos... Praticamente... stepped-ah, me ajudavelmente agora... Um segundo de mineral da jarva. Proveiro que eu vá me transformar em aboard foi ele. Eu pus um código aí que dá pra me transformar com um anel só, que fica até mais fácil, porque aí você consegue derrotar o chefeão já na primeira parte. E também fiz o código de não perder anéis com o supersônico, que agora vai ser o hipersonico. Tipo assim, quando você está na forma super ou hiper, eu não vou diminuindo. Mas, com código não. Código é o final assim. Eu continuo, por exemplo, está com 66 ali. Aí o hipersonico fica só, ele não perdeu mais lá. Continua com 66 e está chegando no final. Estou dando exemplo. Opa, galera! Opa, galera! Opa, opa! Opa! É o fila, velho. O que você gosta? Cala a boca! Olha o mano da futeboléia. Opa! 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 Um Rabin! Opa! Algumas vezes estamos chorando, em um dos jogos. Yes, eu só conseguiria ir com pelos. Tipo, viera de acentu-nos. E a outra vantagem desse pulo, do grão de pulo, é que o que é que você está fazendo? Se você está fazendo? Não dá uma coisa jogando. Olha! Viu? Dá uma coisa jogando tudo. Ô caramba! Fala a boca! Vamos lá! 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 Ou eu não vou por acima de anexo e eu não aviso nada. Tipo assim, a cena de anexo é o seguinte, se você é ferido ou roubo, vem um monte de anexo a ajudar. Só que não avisa nada, né? Ai, cadê? Cheguei! Cheguei! Trem! Que cheguei! Trem! Cheguei! Logo assim que eu terminar, eu vou fazer a parte 12, onde eu vou estar na casa aérea. Eu tenho 4, mas a gente tem que pedir 5. Eu tenho que ter um abato. A última esmeralda. Então pessoal, o que vocês estão achando do meu vídeo? Eu não estou vendo nenhum comentário de quem vai ser o próximo. Se não tiver nenhum. Enquanto não tiver, eu não vou fazer o vídeo do Teis e do Kina. Eu preciso voltar. Eu estou pedindo a opinião de vocês. Eu vou te destruir, Eggman. Bigodudo. Desar bigode. Desar bigode. Aí pessoal. Basicamente é isso. Eu não quero que vocês façam um xing em meus vídeos. Tudo. Falar que ele é uma porcaria. Que ele é... Que eu sou idiota. Que eu sou filho da... Você sabe o que? Eu não gosto disso. Se vocês me xingar, infelizmente terei que excluir o seu comentário. E ninguém vai poder ver se você xingou. Olha, eu estou pedindo com gentileza. Não xinguem meus vídeos, tá? Até o próximo. Tchau.